Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Pesquisa do canal Sexy Hot aponta que classes B e CV em mais filmes pornôs, 53% são casados. Uma pesquisa feita pelo canal Sexy Hot, em parceria com a empresa Toluna Influencers, ouviu cerca de mil assinantes fixos. A consulta apontou que a maioria pertence às classes B e C, o que representa 86%. Dos consumidores ouvidos, 53% se declaram casados ou morando junto com algum parceiro ou parceira. As informações são do colunista Ricardo Feltrin do UOL. Conforme a pesquisa, 63% dos consumidores do canal são homens e 37%, mulheres. Dentre as pessoas que se declararam casadas ou em união estável, 55% afirmaram que têm filhos. E 60% revelaram que assistem conteúdos pornográficos com os seus parceiros. Entre os que se declararam solteiros, 33% afirmaram que consomem os conteúdos adultos acompanhados de alguém. Saiba mais mais após dizer que Gustavo Lima é pai de sua filha. Mulher pode ser processada mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo. Mais um gêmeo se tornou vegano. O outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP. Ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.